É o que me deu esse chapéu, o que é que tu acha? Essa é a castanha? Essa é a casca da castanha. Caramba, essa casca daquela castanha que tá lá em cima. Mostra ela por dentro agora. Olha só que grandona que ela é, gigante. As pervidas são desses comprimentos assim, dessas grossuras. Coisa mais linda. Como é que é o nome? Castanha sapucaia. Castanha sapucaia é essa aqui. Isso. Olha o tamanho do ouriço dela. Muito gostosa, amiga.